Um homem morreu soterrado esta tarde quando realizava uma escavação em uma barreira na estrada do Passarinho, em Olinda. De acordo com a Defesa Civil, a obra seria irregular. Esta foi a segunda morte por corte não autorizado em barreira em dois dias na região metropolitana. A outra foi na última terça-feira, no bairro da Macaxeira, em Recife. Dois homens estavam fazendo escavações aqui nesse terreno na estrada do Passarinho, em Olinda, quando a barreira deslizou. Um deles não resistiu aos ferimentos. O auxiliar de pedreiro, Genivaldo Leonardo da Silva, de 60 anos, morreu soterrado. Bombeiros ainda tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Pedras podem ter caído por cima dele. O outro homem não sofreu ferimentos. Começamos a fazer manobras de ressuscitação, mas a vítima já não respondia mais. Teve uma equipe médica do SAMU que chegou ao local, verificou que a vítima já estava em óbito. Nossa prioridade, então, passou a ser eliminar o risco que ainda existia aqui de novos desabamentos. A Defesa Civil foi acionada, o IML foi acionado também para o local. A barreira que oferecia ainda o risco de desabamento, ela foi derrubada, essa parte que oferecia maior risco, e ainda permanece isolada a fim de que haja segurança no local. De acordo com a Defesa Civil, houve negligência. O que pode ter provocado a queda da barreira foi a escavação que estava sendo feita no local, de forma irregular. O que foi constatado foi que houve uma construção irregular, uma tentativa de construção irregular, e que nesse momento culminou na queda do poste sobre uma pessoa que estava fazendo trabalho nesse local. Houve negligência? Da parte dele sim, porque nesses locais ou nessas obras, eles devem consultar um profissional de engenharia civil ou de arquitetura, que é para saber os riscos que a obra pode trazer à vida deles. A esposa do auxiliar de pedreiro disse que fazia pouco tempo que ele tinha sido chamado para trabalhar nessa obra. Não estava fazendo nada de errado, ele estava trabalhando, quer dizer que o outro também que estava trabalhando com ele não teve culpa, né? Porque ninguém não sabe quando é que vai acontecer o acidente, né? Na hora do deslizamento, esse poste caiu e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. Os fios ocuparam a via. Funcionários da CELP estavam no local para fazer a substituição do poste. E para amenizar o risco de novos deslizamentos, os técnicos da Defesa Civil derrubaram este muro. Mas a área vai permanecer isolada.